Eu vou perguntar agora, namorado, susto, namorado, susto. Eu já sabe, Elisa, tu sabe? Tem namorado? Claro que não, Elisa. Não tem namorado ainda? Eu soube se não ia saber. Vamos arrumar um namorado, você eu vou arrumar. Quer? Não, não sei lá, tu deu mal curada, tu não ia estar nela, ela é mó fria, viu? Não, é o seguinte, aliás, deu mal esse treco aí, o que tu me perguntou se eu ia ter meu filho, e todo mundo tá me perguntando se eu tô grávida. E eu fui dizer... Sim, vou ter sim, meu filho, não sei quando, mas vou ter. Tá nada de barriga. Não, 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 barriga até que eu tenho, mas não tem nada dentro. Não, não, não tem, uma mãozinha, um chacinho. Mas não, ninguém não, ainda não, falta o papai. Agora tá, a Mônica tá dizendo ali, acabou, chega, a gente já tem que estar com o tempo estourado, deixa ela mandar um beijo pro Gugu. Gugu, um beijo pra você, tá? Já num dia eu vou ir pra cantar, passarinho, vai cantar. Gugu, o mais legal é que a Xuxa é muito legal com a gente, ela tem um carinho muito especial pelo SBT e a gente sempre agradece a ela. Bom, mas agora a gente não vai sair daqui agora, não. Fica aí. Meu beijo. É, tio Silvio, não é um problema. Fica aí que a gente vai mostrar um pedacinho ainda no seu programa, o do show da Xuxa, o sexto sentido. A gente tá aqui no Olímpia. Daqui a pouco a gente volta. O que é que a gente volta? O que é que a gente volta? O que é que a gente volta? Fica aí que a gente volta. A gente volta. ma favor. E aí 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 E aí